TV Artilheiro Mandou um tiro, uma bomba E o Matheus Teixeira fez uma ótima defesa Olha o Saldo chegando Atenção, na frente recebeu, passou para a marcação Saulo Mineiro, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol Gol Do Ceará Saulo Mineiro Ele manda para o fundo Do gol, recebeu Rigorosamente no centro do gramado Ele passa pela marcação Deixou na frente, não tem quem Pegue, não tem quem segure Pega, não pega, pega, não pega Pega nada, perna canhota Na saída do goleiro Matheus Teixeira Que acabou de fazer Uma grande defesa, mas dessa vez Não deu para ele não Bola para o fundo do gol, sacudindo A rede do Bahia pela primeira vez No jogo, aí é Vozão Aí é Saulo Mineiro, anotando dele É de longa distância, vai sacudir lá na grande área A bola levantada na boca do gol Messias, sobe e toca de cabeça Manda para longe dali O árbitro ainda está analisando um possível pênalti Para o Bahia Agora ele vai consultar no vídeo O árbitro volta Já consultou o vídeo Pênalti para o Bahia Ele marca pênalti para o Bahia Em cima do Luiz Otávio Vai para a bola Gilberto Pênalti para o time do Bahia Gilberto, perna direita Partiu, bateu para o gol Para o gol 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 Do Bahia Gilberto De perna direita Na cobrança do pênalti Aí o goleiro foi para um canto Bola para o outro Cobrança perfeita Como de um autêntico centroavante De um homem que sabe fazer gol Para a comemoração de todo o banco de reservas do Bahia Do Dado Cavalcante também E para a apreensão do torcedor Alvinegro Que estava feliz com 1x0 no placar E agora toma o gol Do empate 1x1 Ceará e Bahia Com grande audiência nas redes sociais Vem tocando O time do Bahia Recolheu, passou de lado na canhota Agora vai para o cruzamento Matheus Bahia Lançou para o meio Gilberto chegou Bateu para o gol Oh meu Deus do céu Gol Gol do Bahia Gol do Bahia Gilberto de novo E com a camisa número 9 Aparece pertinho da grande área Cutucando para o fundo do gol do Bozão Te cuida Bozão Te alui Bozão Gilberto 1 para o Ceará agora 2 para o Bahia TV Artilheiro Contobido 1 para oこと do 1 para o 2 para o 2 para o